Oi, Atacadão Santandé Capoaba As melhores ofertas pra você economizar e lucrar ainda muito mais É no dia 12, não é mesmo, Maurão? É isso mesmo, dia 12 de fevereiro Aqui no Atacadão Santandé Capoaba Na cidade do estado 815 O Atacadão dá um bom dia pra você Vem economizar a família Carrinho cheio, com muitas ofertas pra você Atacadão, lugar de comprar barato Vem! Com forcinha, você conquistará Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Com fé e alegria Com muita energia Aqui no Atacadão Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Nós do Atacadão Desejamos um bom dia Pra você Pra você Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Com fé e alegria Com muita energia Aqui no Atacadão Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Nós do Atacadão Nós do Atacadão Desejamos um bom dia Pra você 100% 100% Você Atacadão Atacadão Dá um bom dia Dá um bom dia Dá um bom dia pra você Seja o que você quiser Faça sempre o melhor Desejamos um bom dia Confiança no que virá Com forcinha, você conquistará Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Com fé e alegria Com muita energia Aqui no Atacadão Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Nós do Atacadão Nós do Atacadão Desejamos um bom dia Pra você Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Com fé e alegria Com muita energia Aqui no Atacadão Faça sempre o melhor Trabalhe como o coração Nós do Atacadão Nós do Atacadão Desejamos um bom dia Pra você 100% você Atacadão Ação 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 Legenda Adriana Zanotto